Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou dar um tour aqui e mostrar algumas florações que estão no meu jardim. Aqui nós temos a rosa do deserto, olha que graça, ela tá passando a floração, mas tem dado bastante flores depois que eu coloquei no sol. Tem essa branquinha também, que eu acho lindíssima, gente, tô ficando muito contente de ver minhas rosas do deserto florescendo. Essa daqui então, que é a mais simples, é a mais florífera, vale muito a pena, mesmo ela sendo simples, eu acho ela lindíssima, uma gracinha. As vincas, gente, agora deu uma chuva aqui esses dias, olha que graça, elas encheram mais, brotaram, até a 11 horas aqui, está gostando bastante. Essa daqui, provavelmente, eu vou fazer uma poda, porque ela tá ficando muito alta e muito caneluda, mas também é muito florífera. Olha essa denfal, gente, que coisa mais linda, eu amo essa cor de denfal, eu comprei por acaso, foi um achado, já faz muito tempo, foi num depósito de construção. Ela tá com duas hastes, olha que coisa mais linda, tá sendo cultivada na madeira e tá tomando bastante iluminação, por isso que ela tá bem florida. Temos a Miltácea também, a Xelobitokin, é linda essa daqui, é a aranha, eu acho lindíssima e a flor é bem duradoura, já faz uns dias que ela está com floração, está com duas hastes também, e também está tomando bastante luminosidade. Essas aqui já estão passando, vocês estão até cansados de ver essas florações, mas quem tem Phalaenops, aproveita muitos dias a floração. Mesmo com chuva, elas duraram bastante. A minha Hortência, que tá no vaso também, olha que coisinha mais linda, há uns dias eu mostrei ela bem murcha, mas agora ela já está se recuperando e deu até essa bolinha de flor aqui. O Epidendro Rosa também, gente, que flor duradoura e que flor resistente. Tomou todo aquele calorão da onda de calor e está amando. Tem o amarelinho e o rosa, olha o amarelinho, que coisa mais linda. Esse é um pouquinho mais especial a florzinha, olha que lindo. Muito resistente, muito florífero, está no sol pleno. Gerânio também, esse gerânio, gente, ele é do simples, mas eu acho tão lindinha essa cor, muito bonito. Aqui a Hortência do Jardim, olha como ela está bem florífera. Está gostando muito, gente, nessa parte aqui que está batendo um solzinho da tarde, está bem úmido o piso aqui, então ela está gostando bastante. Hortência gosta de umidade. Esse daqui é um atrasado, olha, saiu essa floração aqui agora, está bem atrasadinho, aí fiquei contente que eu pude contemplar um pouquinho mais a floração. As Azaleias também estão dando flor. Essas Azaleias Anã, elas dão flores em mais vezes do que as demais. As demais costumam flores só no inverno, essa daqui tem vindo floração no calor. Então é um híbrido, é uma outra espécie. O Antúrio, então, gente, olha essa cor de Antúrio, lindíssimo, tem do vermelho e tem do roxo escuro. Estão gostando muito desse cantinho aqui do Orquidário da minha mãe. Olha esse rosinha também que eu trouxe de lá da minha sogra, está amando ficar aqui, aqui é bem fresquinho para elas. A Atilância Ciania já vai sair três florações, gente, como eu amo essa plantinha aqui. É muito resistente, a floração dura bastante. Outra Miltácea, olha que linda que está, essa daqui é a da minha mãe. Olha que cacho maravilhoso. E aqui está tomando bastante luminosidade. Tem aquela falenopsis que ela tem ali, muito linda, e esse gerânium vermelho. Olha a cor dessa hortência, gente, que graça. Esse daqui fiz um vídeo especial para eles. E olha que gracinha que está, sempre está com floração, gente. Se você quer aprender a cuidar dessa planta, vou deixar aqui o card ensinando. De Pia Dênia também, pegou bastante sol, chegou a ter queimadura nas florzinhas, mesmo sendo uma planta de sol, mas ela está aqui firme e forte. Mais um antúrio, um pouquinho roxo, um pouquinho mais claro, gente. Como eu amo antúrio. Os meus queimaram tudo, mas os da minha mãe não sofreram queimaduras que estão na sombra. Olha que lindos que eles estão. Aqui no jardim, continua florida essa daqui, que eu vou fazer uma poda drástica. Vão embora essas plantinhas aqui, vão ficar só um pouquinho, que ela aumenta muito. O camarão amarelo também está gostando bastante dessa onda de calor. Os beijaflores agradecem. E tem o vermelho também, que já se recuperou muito bem, quase perdemos essa planta, mas depois que eu trouxe aqui para casa, ele já está dando florzinhas e está com uma brotação nova. Logo, eu vou fazer uma poda para fortalecer. Essa daqui é a orquídea branca, que precisa de um replante também, que ela nunca foi replantada, eu trouxe de lá da minha sogra. Então, logo estarei fazendo um replante, que ela é muito linda, é uma flor bem grande. Muito linda mesmo. O mini antúrio, todo queimadinho aqui, mas já está se recuperando, já saiu essa florzinha bem brilhante. Olha a folha do antúrio, como está bonita, já estão se recuperando das queimaduras. Muito bom. Esse outro aqui também, ó, está se recuperando, ele é meio amarelado. Eu gosto muito dele. Nossa, eu acho uma graça e bem diferente essa cor de antúrio. E é do médio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e curte o nosso blog, que está na descrição. Um grande beijo e fique com Deus.